A implantação operacional envolve não só pilotos, mas por trás dos pilotos nós temos o pessoal de apoio, o pessoal que trabalha no planejamento, na guerra eletrônica, tem toda a parte técnica dos mecânicos, dos mantenedores que foram à Suécia realizar o treinamento, tem a incumbência de transferir o treinamento para o público da base aérea de Anápolis. Então hoje nós estamos na fase 3 e 4, que é a utilização da aeronave como plataforma de armas, utilização dos sistemas de radar, dos sistemas de armamento, dos sistemas de alta defesa da aeronave, interferência. O grupo de suporte operacional que tem da Saab aqui na base aérea de Anápolis, ela é constituída de pilotos e mantenedores. Nós temos no grupo logístico o pessoal da Saab, fazendo a parte de assessoramento e suporte aos mecânicos, e no esquadrão nós temos os dois pilotos suecos com bastante experiência no sistema Gripen, ministrando a instrução para os pilotos do primeiro GDA. O ano de 2024 vai ser um ano realmente desafiador para o esquadrão. Nós teremos o exercício principal, que é o exercício Cruzex, é o exercício internacional da Força Aérea Brasileira, onde diversas forças aéreas de outros países são convidadas para participar. E a nossa ambição é o Gripen participar desse exercício que ocorrerá na base aérea de Natal. Aplausos 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 Aplausos